No premiere deste sábado você vai acompanhar o baile municipal que marcou os 60 anos de emancipação política da cidade de Upanema e ainda a Assembleia Universitária Comemorativa dos 45 anos da UERN, que também deu posse ao novo reitor Pedro Fernandes. É neste sábado às 7 horas da noite, aqui na tela da TCM Canal 10.